Segundo secretário, isso é a leitura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são 2 horas e 15 minutos, nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. Neste momento acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira. Foi aberta pelo deputado doutor Jean Freire e neste momento o deputado Sargento Rodrigues lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. As reuniões anteriores que são aprovadas sem restrições, a deputada Beatriz Sequeira, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens número 219 a 226 de 2022, encaminhando o convênio que especifica, aprovado pela 38ª reunião extraordinária do CONFAS, os projetos de lei nº 3.946, 3.945 de 2022, o convênio que especifica, aprovado na reunião extraordinária do CONFAS 358, os convênios que especifica, aprovados na reunião 360, reunião extraordinária do CONFAS, e os projetos de lei nº 4.009, 4.008 de 2022, e os convênios que especificam, aprovados na 186 reunião ordinária do CONFAS, do governador do Estado, dos ofícios nº 912 de 2022, encaminhado o projeto de lei nº 4.002 de 2022, do presidente do Tribunal de Justiça, nº 913 de 2022, encaminhado o cópia do parecer prévio, sob o balanço geral do Estado, relativo ao exercício de 2019, bem como cópia dos relatórios da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas, do presidente do Tribunal de Contas, de ofício estuposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei complementar 87, 89, 2022, e projetos de resolução 189 e 190, os projetos de lei nº 3.780, 3.913, 3.923, a 3.927, 3.930, a 3.944, a 3.947, a 3.964, 3.966, 3.970, 3.972, a 3.986, 3.988, 3.990, 3.990, a 3.999, 4.002, a 4.005, de 2022, os requerimentos 11.732, a 11.744, 11.746, a 11.757, 11.759, a 11.772, 11.777, a 11.778, 11.780, 11.783, a 11.819, 11.821, a 11.823, 11.825, a 11.831, 11.838, a 11.853, 11.855, a 11.861, e 11.863, a 11.865, de 2022. E os requerimentos ordinários, 1.296, 1.297, deixando de ser recebido o servo do inciso 4, do artigo 7.3 combinado com o inciso 1 do artigo 284, do regimento interno, os requerimentos 11.820, 11.832, a 11.836, de 2022. São também encaminhados ao presidente de comunicações das Comissões de Trabalho e Direitos Humanos e do deputado Betinho Pinto Coelho. Profeta de discurso, senhora deputada André de Jesus, deputada Álice Santiago, deputada Ana Paula Sequeira, os deputados Bruno Engler e Carlos Henrique, e a deputada Beatriz Serqueira, esgotando o prazo destinado a esta parte, passe a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa o plenário que foram aprovados nos termos do paráfago 1 do artigo 103, do regimento interno, os requerimentos 11.733 a 740, 742 a 743, 746 a 748, 749 a 752, 777 a 778, 780 a 783, 788 a 790, 792 a 794, 797 a 11.704, a 11.804, 11.806 a 808, 814 a 819, 823, 825 a 831, 11.840 a 11.844, 11.848 a 11.851, 11.855 e 11.858 de 2022, e da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões do trabalho e de direitos humanos, ato contínuo suscita, questão de ordem, deputado Alencar de Silveira Júnior, a seguir o presidente verifica de plano de existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 5, às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Primeiro, senhor presidente, eu queria agradecer a Deus por nos ter dado mais uma oportunidade, senhor presidente, de representar aqui o povo mineiro e de forma muito especial os bravos combatentes da segurança pública de Minas Gerais e seus familiares. Agradeço muito a minha equipe de trabalho, a nossa assessoria e também, presidente, a nossa assessoria direta aqui da Assembleia Legislativa, dos servidores da Assembleia, sejam eles efetivos ou de recrutamento amplo ou aqueles de empresas terceirizadas que, de certa forma, nos auxiliam também diretamente em nossos trabalhos. Então, fica aqui, presidente, o meu muito obrigado aos 76.039 votos recebidos nas urnas agora em 2022. Muito obrigado ao povo de Minas Gerais por ter me reconduzido pela sétima vez consecutiva ao mandato de deputado estadual. Presidente, ontem estava no meu gabinete acompanhando algumas falas aqui do plenário e uma me chamou muita atenção de uma colega deputada em que trouxe aqui algumas falas preocupantes para o momento político que nós estamos vivendo. E me preocupou mais uma vez pela narrativa da campanha do presidente Lula, porque a narrativa é a mesma, as mentiras são as mesmas e a tentativa de enganar o povo brasileiro é a mesma, como foi a vida inteira durante 14 anos que eles governaram o país. e eu escutava dizer o seguinte, considera que saiu vitorioso, diz que a vitória se torna mais significativa ao lembrarmos o que foi feito nesse país nos últimos seis anos e aí cita presidente eleita que por golpe parlamentar foi retirado do exercício do mandato. Golpe parlamentar? Gente, golpe foi aquilo aplicado durante 14 anos ao povo, mas se fosse só um golpe estava muito bom. Se fosse só um golpe o povo brasileiro passava raiva mas até suportava esse golpe. Mas foi muito pior. Foi uma roubalheira sem limites, sem precedentes na história desse país. Mas e aí diz aqui diz que se Lula tivesse sido eleito em 2018 o pré-sal estaria sendo investido em saúde e educação não teriam 700 mil mortes em uma pandemia jamais faria corrupção na compra de vacina. Compra de vacina é corrupção. Falar em corrupção do atual governo é ironia, é ironia. Corrupção foi o que os governos Lula e Dilma fizeram no país ou já esqueceram que durante a Lava Jato foi se apurado o desvio de 6 bilhões de reais. Vou repetir, 6 bilhões de reais. Já imaginou quantos hospitais teriam sido construídos? Já imaginou quanta merenda escolar seria colocada à disposição das crianças carentes que estudam em escolas públicas? Já imaginaram o que seria feito pela segurança pública? são apenas 6 bilhões roubados à luz do dia pelas maracutaias e as tratativas de gentes escaladas nas diretorias da Petrobras, do Correio, da Eletrobras e de tantas estatais que com a chegada do presidente Bolsonaro estancou a corrupção. Estancou a corrupção, porque agora não há mais, porque agora as estatais dão lucro para o país e conseguem fazer o dinheiro chegar na ponta da linha. Bom, não seriam feitos de palhaço com o preço da gasolina nas alturas para depois abaixar próximas eleições com a distribuição de auxílios para caminhoneiros. Eu vou trazer aqui, presidente, uma fala de um companheiro do Partido dos Trabalhadores que foi por muito tempo, companheiro de longas datas. Ele fala disso com precisão. Ele fala exatamente o que que vem acontecendo há bastante tempo, presidente. Ele fala isso aqui, ó. De quadrilha. Vamos lá. Vamos voltar. De quadrilha. O Lula virou, desculpa, é duríssimo o que eu estou dizendo, mas você que pediu para ouvir. O Lula virou um chefe de quadrilha. Vai lá, Game Corp. O Lulinha, filho do Lula, era administrador de um zoológico em São Paulo. De repente, transações milionárias com a telemática. Meu irmão, eu estava lá. Você lembrou, vou repetir, eu estava lá. Eu ajudei o Lula, não foi agora não, a vida toda eu ajudei o Lula. Eu vi o Lula se corrompendo. O Bolsonaro é um responsável, é não sei o que e tal. Tá bom. O Lula fez o que para os pobres? Criou o Bolsa Família que é a memória afetiva do nosso povo. O Bolsonaro botou 200 reais em cima. Eis o limite do PT. Agora, no debate, o Bolsonaro partiu para cima do Lula e denunciou a corrupção. O Lula avacalhou-se, o Brasil inteiro assistiu. Foi falado em números de economia, não respondeu a denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Sabe o que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado, chama o nosso povo de fascista. Agora, 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 chamou os eleitores que não são com ele de Ku Klux Klan. Sabe o que é Ku Klux Klan? É uma organização neonazista, racista dos Estados Unidos. Isso é o que o Lula faz com quem não é devoto dele. Ok, você é dono do seu voto, tem uma memória, tem uma eleição, contrato para o futuro. O Lula é uma bola de chuva mais no passado. E isso é o que nós estamos decidindo. Quer votar no passado? Boa sorte, irmão. Que Deus abençoe a você e a sua família. Eu estou aqui lutando para prevenir um desastre. Bom, quem falou foi Círio Gomes, né? Eu ajudei Lula a vida inteira. Eu estou aqui para prevenir um desastre. Não foi eu que falei. Foi Círio Gomes que falou. E acabou de declarar apoio à candidatura do Lula. Gente, eu nunca vi tanta corrupção no país. Isso está escrachado, para tudo quanto é lado. Isso é de domínio público. Até mesmo o cidadão mais humilde hoje, sabe? Da roubalheira que foi no país. E aí a gente tem que escutar aqui, atacando o governo Bolsonaro de corrupção. Ah, isso é... Não, aí pelo amor de Deus. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. E aqui, eu destaco aqui mais uma frase. Diz ainda como foi importante livremente, soberanamente, enfrentando mentiras. Olha, para quem tem aliados, como oito ministros do STF, aquilo que Fachin fez, anular as condenações, aquilo é uma berração. depois de ser condenado em primeira instância por um juiz, condenado por três no TRF e mais cinco no STJ. Ah, pelo amor de Deus, são três esferas, né? São triplo grau de jurisdição, que nem existe no país, porque todo cidadão tem direito ao duplo grau de jurisdição. O Lula teve direito a três. E mesmo assim, vai lá o indicado de Dilma. Aquele que estava lá na faculdade no Paraná, na reeleição de Dilma, pedindo voto para Dilma. Quem era? O advogado Fachin, Edson Fachin, foi o mesmo que soltou Lula. Será que as pessoas acham que a gente não vê isso? Que a gente não enxerga isso? Pelo amor de Deus, quer trazer fatos? Traga fatos. Faz igual o Ciro Gomes. Faz igual o Ciro Gomes, veio aqui, e falou a verdade. Adói, vai doer, mas eu vou falar. Foi a fala minha, não foi do Ciro Gomes. Agora, dizer que os ministros do STF não estão trabalhando diuturnamente para ajudar a eleger Lula, isso é fato. Que a grande mídia nacional é fato que estão trabalhando. E dizer que isso é enfrentamento democrático, o cara que tem enfrentar Deus e o mundo, Bolsonaro precisa enfrentar Deus e o mundo para poder ter uma eleição limpa e mesmo assim a gente sabe das canalícias que o atacam, as canalícias, os canárias que o atacam, lá do STF, da imprensa. Cadê a grande imprensa livre? Instituto de pesquisas, Instituto de pesquisa que deu Lula com 53, teve um tal de PEC Rede Globo, deu Lula 48, Bolsonaro 31, 17 pontos a mais, tudo contratado. E olha, para quem não sabe, eu sei, para quem não sabe, eu sei, já estava tudo preparado para eles cantarem a vitória, senhor presidente, Antônio Carlos Arantes, já estava tudo pronto. quem sofreu o BAC foram eles, foram eles que sofreram o BAC, o BAC foi muito forte, porque agora nós venceremos as eleições contra tudo e contra todos, contra a roubalheira, contra a sacanagem, contra a perseguição do STF, contra a canalice da imprensa, da grande mídia, que contratam os institutos, fajutos, mentirosos, picaretas, é isso que o povo brasileiro está assistindo. Agora, vamos falar, Chiro Gomes fala aqui, o PT criou o Bolsa Família de R$ 190, Bolsonaro botou mais R$ 200, depois mais R$ 200, o Bolsa, o Auxílio Brasil, presidente Arantes, chegou a R$ 600, o que é que não fez? Ah, o nível de desemprego é alto, agora em agosto, com o trabalho, mesmo enfrentando pandemia, mesmo enfrentando uma guerra que afetou aqui a economia brasileira, por causa, principalmente, com a questão do petróleo, afetou toda a economia mundial, no final do governo Dilma Rousseff, Antônio Carlos Arantes, eles deixaram com 12,3 milhões desempregados, agora em agosto, bateu 9,9, sou eu não, é o IBGE, pega aí no site, no portal G1, da Globo, que não gosta de Bolsonaro, está aí no portal G1, 9,9 milhões de desempregados, em agosto, e o desemprego só caindo, isso é que é presidente, isso é que é presidente, estancou, agora não tem mais diretor lá nos Correios, na Petrobras, na Eretrobras, fazendo caixinha, para o seu Lula tomar vinho, na garrafa de R$ 5 mil, o exemplar. Ei, pai dos pobres, ei, pai dos pobres mesmo, garrafa de vinho, a R$ 5 mil, e de caixacinha, esse moço entende muito, mas muito mesmo. Então, eu queria aqui, presidente, encerrar as minhas considerações, dizendo o seguinte, nós vamos para a luta, nós vamos para a luta, nós vamos para a guerra, se for preciso, mas nós não vamos deixar levar na mão grande, na mão grande não vai levar, não, porque se precisar, e para uma guerra civil, pode contar comigo que eu vou, na mão grande não vai levar, porque nós não vamos deixar, nós não vamos deixar que Lula retorne à cena do crime. Lula, ladrão, seu lugar é a prisão. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Sr. Presidente, nobres colegas, prazer retornar a essa tribuna, presidente, e hoje, na condição de deputado reeleito pelos votos do povo de Minas Gerais, assim como V. Exª, vários colegas retornarão a essa casa para continuar o trabalho, a luta que iniciamos aqui, e fiquei muito feliz que nós tivemos mais de 90 mil votos do povo de Minas Gerais em todas as regiões do nosso Estado, vários segmentos. Eu acho que é o reconhecimento do nosso dever cumprido, do nosso trabalho realizado, da boa fiscalização, dos bons projetos, da defesa dos municípios. Então, eu quero agradecer novamente ao povo de Minas Gerais pela oportunidade de poder estar aqui por mais quatro anos para representar. Quero também cumprimentar os nossos deputados e deputadas, além dos colegas todos dessa casa, mas da nossa bancada. Nós elegemos a maior bancada na Assembleia Legislativa. só o Partido dos Trabalhadores foram 12, doutor Jean, aqui o amigo Virgílio, Beatriz Serqueira, a mais votada da nossa federação, mais de 250 mil votos, não é, Beatriz? 250 mil, vão arredondar para cima porque está mais para cima do que para baixo, mas uma votação muito expressiva que ajuda a coroar o trabalho também da nossa bancada aqui nessa casa. E quando a gente fala da nossa federação, que agora somos federação, PV e PCdoB, somos 17 parlamentares, eleitos pela federação. Então, a gente celebra também o reconhecimento do povo mineiro pelo trabalho que os nossos companheiros, as nossas companheiras realizaram aqui, que nos dá muito orgulho. Agora, é claro que a gente precisa voltar também um pouco para a realidade dos desafios que ainda temos que enfrentar. O presidente Lula foi eleito em primeiro turno com uma expressiva votação e também venceu em Minas Gerais, venceu aqui no nosso Estado. Isso para nós foi muito importante, porque quer dizer que o presidente Lula, primeiro, além de ter sido absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, pela maior Câmara e Corte da Justiça do nosso país, que desfez uma perseguição épica para que ele não se elegesse em 2018 e desse a vitória que hoje ocupa a cadeira de presidente, e o Brasil todo sabe disso, e as organizações das Nações Unidas também confirma isso, nada mais importante do que a coroação e o reconhecimento da inocência do presidente Lula com a vitória expressiva no primeiro turno e também a vitória e o reconhecimento por parte do povo de Minas Gerais. Não vai ser nenhum parlamentar que vai subir aqui e mudar isso, e mudar a verdade, a verdade da Justiça e da Suprema Corte, a verdade das organizações das Nações Unidas e a verdade do voto dado pelo povo brasileiro. Não vai ser o ódio que vai mudar isso. É claro que o presidente Lula também foi eleito, porque Minas Gerais faz a seguinte pergunta, qual foi a obra realizada por aquele que hoje ocupa a cadeira da presidência da República em nosso Estado? Porque o povo de Minas Gerais, lembra que quando o presidente Lula governou, ele fez aqui, espalhou a rede SAMU de urgência e emergência, ele fez as farmácias populares, o PT fez o Mais Médico, fizemos as unidades de pronto-atendimento, milhares de Minha Casa Minha Vida, as creches do Pró-Infância, os institutos federais, a criação de novas universidades, a construção de rodovias, pavimentação, o fortalecimento da nossa agricultura familiar, tirou milhões e milhares de pessoas da miséria, que também impactou em Minas Gerais. As pessoas lembram disso. E por isso, elas fazem a seguinte pergunta, depois de quatro anos, o que aquele que está ocupando a cadeira fez por Minas Gerais? Inclusive me admira o governador dizer que vai apoiar aquele que lá está, porque não correspondeu à votação que Minas o deu na última eleição, não correspondeu, não teve uma entrega, deputado Doutor Jean, relevante para o povo de Minas Gerais. Deixou que o povo de Minas Gerais, assim como o povo brasileiro, passasse fome e sofresse as maiores dificuldades durante todos esses tempos. Porque foi no Estado de Minas Gerais que uma criança ligou para a Polícia Militar porque estava com fome para pedir uma cesta básica, enquanto esse presidente venha dizendo que no Brasil ninguém passa fome. Foi este presidente que deixou que quase 700 mil pessoas morressem pela falta de vacina e boa parte dessas pessoas aqui em Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais. Porque enquanto ninguém topasse pagar um dólar por vacina, o governo não estava disposto a comprar. É isso que valeu o meu amigo, minha amiga que perdeu um ente pela Covid. Um dólar do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu esposo, do seu amigo, do seu vizinho. Um dólar. É isso que valia. Porque este governo que também propagava que, olha, no meu governo não tem corrupção, até hoje não conseguiu explicar para o povo brasileiro e o povo de Minas Gerais não é bobo. O povo de Minas Gerais é no que diz Guimarães Rosa, a gente pode não saber de tudo, mas a gente desconfia de muita coisa. Até hoje o povo de Minas Gerais quer saber de quem a cocaína é no avião do governo que não tem corrupção. Até hoje o povo de Minas Gerais quer saber o que é saber da negociação do dólar por vacina. Até hoje o povo de Minas Gerais pergunta das barras de ouro no MEC, no governo que diz que não tem corrupção. Até hoje o povo brasileiro quer saber a mágica de comprar tantas e tantas casas e imóveis em dinheiro vivo nesses últimos tempos, sem explicação. o povo de Minas Gerais também questiona que no mesmo período que as pessoas passavam fome em nosso país e aqui também no nosso estado, não faltou a fartura do cartão corporativo, as compras de picanha, as compras de cerveja, de leite condensado, sem falar dos viagres das protas peniana. O povo de Minas Gerais sabe que não será novamente enganado pelas fake news, as fake news da mamadeira erótica que o elegeu na primeira eleição, de que vai ter banheiro compartilhado de menino e de menina, de que vai ter fechamento de igrejas, de que o presidente Lula é ligado a quem é ateu, coisa e tudo. O povo não cairá mais nas fake news, o povo quer saber respostas concretas. Qual que é a proposta para enfrentar a fome? Não tem, porque se tivesse já tinha feito lá atrás. Vai dizer o quê? Vai dizer que tem uma proposta para enfrentar a fome? Não tem, porque deixou que pessoas, 33 milhões, passassem fome nesse país ou estivessem em situação de segurança alimentar. Não é possível que o povo vai cair nessa conversa, não vai, eu tenho certeza absoluta. Ora, mas agora tem o auxílio para os caminhoneiros, tem o auxílio que aumentou de R$ 400, R$ 600, tem agora a redução dos combustíveis. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se houve auxílio para taxistas e caminhoneiros, tem que agradecer ao presidente, ao presidente Lula, porque o fizeram com o crescimento do presidente nas pesquisas e precisavam correr para dar uma resposta. Se o auxílio passou de R$ 400, R$ 600, vamos agradecer ao presidente, ao presidente Lula, que crescendo nas pesquisas, eles com medo de perder a eleição no primeiro turno, adotaram essa medida, que só vai até dezembro, que é eleitoreira, é eleitoreira, tento dizer que não, mas é eleitoreira, está lá, no orçamento para 2023, isso não aparece. Então, a gente precisa estabelecer essas verdades, essas verdades. a redução do combustível foi a força imposta na redução dos semestres dos estados e municípios. E quando eu pergunto qual a grande ação do governo federal em Minas Gerais, eu vou dizer qual que é a ação. Ao invés de mudar a política de preço da Petrobras, que dolarizou o combustível, preferiu tirar R$ 12 bilhões dos cofres de Minas Gerais e o governador que reclama que o Estado está quebrado e o governador que reclama que Minas tem dívida deveria reagir a isto, deveria reagir a isto, mas vai para dizer que vai apoiar esse governo. Olha, o presidente Lula, quando governou, tinha em Minas Gerais um opositor, Aécio Neves. Nunca faltou a Minas Gerais, mesmo sendo Aécio governador, o carinho do presidente Lula, o apoio do presidente Lula, os investimentos do governo federal. Inclusive, a gente até reclamava que tudo que chegava aqui, o Aécio, então governador à época, mudava o nome. Mas tudo bem, o que a gente queria era que a política chegasse para quem votou no presidente Lula. E que o mineiro não tenha dúvida, se o mineiro escolheu Romeu Zema governador, é respeitado o direito dos mineiros e a escolha dos mineiros. E não faltará por parte do presidente Lula o apoio, o acolhimento, o carinho e o trabalho em Minas Gerais, porque o presidente Lula sabe reconhecer o apoio do povo mineiro, como já o deu agora no primeiro turno, e tenho certeza que não faltará no segundo turno. Não se preocupem, Lula cuidará, e nós estaremos lá para poder garantir que isso aconteça. Lula cuidará bem e muito bem de Minas Gerais, como cuidou no passado, diferente deste que hoje governa e deixou a Minas Gerais esquecida, abandonada, ausente da agenda do governo federal. Então, a gente veio aqui trazer essas verdades. Sobe aqui, deputados, se brevejando, nós não vamos aceitar, guerra civil, vamos às armas, que bobagem. Nós cultuamos uma cultura de paz, nós queremos que esse país seja um país onde as pessoas sejam respeitadas, sua integridade seja garantida. É lamentável, doutor Jean, que eu tenho que dizer que temos um saldo ruim nesta campanha de pessoas que foram mortas por terem emitido opinião, expressado opinião ao presidente Lula, por correligionários daquele que lá está. É o governo que propaga o ódio, a violência, a tortura, a morte. Que país a gente quer, gente? Do perdão, da tolerância, da democracia ou do autoritarismo, da arbitrariedade, do negacionismo? Então eu quero aqui trazer essas questões para que a gente reflita. Nós temos dois caminhos, o caminho de novo da prosperidade, o caminho de novo da meninada estudando na universidade, o caminho de novo de criando novas vagas, o caminho de novo do pai de família que hoje está desempregado e vai voltar a ter seu emprego, que aí ele vai escolher o que ele quer comer, colocar comida no prato para os seus filhos, cuidar bem da sua família. Nós queremos de novo um país que as pessoas tenham paz para escolher se querem ser evangélicos, católicos, a sua religião, e seremos respeitados, um país de novo que nós teremos as pessoas com acesso a crédito, as pessoas de novo, como foi na agricultura familiar, de novo com assistência na saúde, com a política séria, um país que volte a ser respeitado mundialmente, porque hoje nós viramos uma vergonha mundialmente, um país que haja transparência, que no governo do presidente Lula não vai haver sigilo de 100 anos, que as pessoas não possam saber o que o governo está fazendo, tem que ter transparência. O combate à corrupção inicia com transparência e nós fizemos no governo do presidente Lula. Então, eu quero aqui trazer todas essas questões. As mulheres de Minas Gerais vão ter um papel fundamental, as mulheres, assim como tiveram no primeiro turno, porque nós, doutor Jean, respeitamos as mulheres. Quando o presidente Lula criou o Bolsa Família, colocou na mão das mulheres a gestão do programa que sabe que são elas que têm a responsabilidade, são elas que têm a sensibilidade. O governo do presidente Lula tinha criado a Secretaria Especial das Mulheres no seu governo. Foi no governo do PT que nós tivemos a Lei Maria da Pempa para enfrentar a violência que tanto mata e agride as nossas mulheres. Para nós, mulher não é fraquejada. Para nós, mulher não tem que ganhar menos porque engravida. Nós nunca admitiremos um companheiro nosso dizer que não vai estrupar uma mulher porque ela não merece. E essas todas foram palavras que saíram da boca de quem hoje governa o nosso país. Respeito zero. Tenho certeza que as mulheres de Minas Gerais que têm orgulho de ser da terra de Inhachica, Santa Inhachica, que têm orgulho de ser da terra de Bárbara Leodora, a nossa inconfidente, não vai admitir que esse governo seja eleito porque as nossas mulheres têm altivez. Têm altivez. E também virão das mulheres mineiras a resposta que nós precisamos. Então, por fim, eu quero dizer que nós estamos prontos para repactuar o Brasil. Aqueles que votaram conosco no presidente Lula no primeiro turno, o nosso muito obrigado e precisamos de vocês novamente. Aos que não votaram e não querem votar, terão o nosso respeito, diferente do que eles fazem, terão o nosso respeito. Mas a você que escolheu, fez opção pelo Ciro, pela Simone, que já declararam apoio ao presidente Lula, para vocês que se abstiveram, não quiseram votar no primeiro turno, a gente faz um chamado. É hora de termos responsabilidade. O momento é um momento muito importante da história do nosso país. Não será possível transformar o Brasil se não tivermos a união de todas e de todos. Que votemos por propostas, não pelo ódio, não pela rejeição. Que votemos porque nós nos preocupamos com as próximas gerações, com as mulheres, com os indígenas, com o nosso meio ambiente. Que votemos porque nós queremos um presidente que tenha proposta para o emprego, para a saúde, para a educação, e não um presidente que propaga, novamente, eu repito, e vou repetir quantas vezes for necessário, o ódio, a intolerância, a violência, o medo. O que estão tentando fazer com vocês é, novamente, o que fizeram lá atrás, um sentimento de medo. Vou votar assim ou assado porque estou com medo. Espero que o sentimento seja aquele que nós construímos lá em 2002 ou em 2006, onde a esperança venceu o medo. E, de novo, o amor vai vencer o ódio, a democracia vai vencer o autoritarismo. As forças progressistas estão se unindo. José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Arminio Fraga, Henrique Meirelles, Ciro Gomes, Simone Tebet, todas as pessoas que são, ainda que críticas ao PT, mas sabem que o caminho, dessa vez, é com o presidente Lula. Então, eu quero agradecer e dizer que nós faremos esse debate, faremos essa conversa, porque nós ainda acreditamos nas flores vencendo os canhões, como já cantava Geraldo Vandré há muito tempo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Chaves, com a palavra, deputado Vergívio Guimarães. Obrigado, senhor presidente, deputado Arantes, aqui em cumprimento pela eleição, e os demais colegas que foram aqui eleitos, reeleitos, reeleitos, e até aqueles que disputaram a eleição, tão bonita. eu não poderia, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, aqui em cumprimento de uma maneira também especial, a nossa deputada Bia, estou vendo ela por ali, está presente aqui, a deputada Beatriz, que teve uma votação maravilhosa, histórica, que representa a sua luta, o seu trabalho, meu presidente Cristiano, e o companheiro doutor Jean, deputados e deputadas. Evidentemente, preciso me referir à eleição que passou, uma belíssima eleição. Em primeiro lugar, é importante ressaltar esse ponto. Muito se falou em tentativas de golpe, em acusações, mas o espetáculo democrático foi maravilhoso. Foi a eleição que se transcorreu em absoluta normalidade, apesar dos riscos, ameaças, assassinatos que houveram antes, motivados pelo ódio de um dos lados, extrema-direita, mas que não representam o país, como ficou demonstrado no último domingo. A população votou maciçamente, votou em ordem, votou tranquila, enfrentou filas e aguardou, aguardou uma hora, duas horas, mas fez questão de votar. O comparecimento foi um comparecimento importante, apesar da evolução sempre da pirâmide etária brasileira, o comparecimento continuou nos níveis de sempre. Portanto, um nível até maior de comparecimento se tomarmos por faixa etária. Portanto, em primeiro lugar, deve-se ressaltar a lisura e a tranquilidade do espetáculo democrático. a confiabilidade que o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu transmitir, não só para o Brasil, mas para o mundo. Os observadores que vieram daqui não foram apenas observadores políticos, mas mais de 30 países mandaram para o Brasil observadores técnicos para observar o avanço que é a credibilidade, a tecnologia, a rapidez, a capacidade de nosso sistema eletrônico, eleitoral, desde as urnas até o processamento dos dados, a transmissão feita dos dados. Isso merece também ser lembrado e ressaltado aqui. Por último, quero me referir também aos resultados. O resultado, evidentemente, aqui em Minas Gerais me entristeceu, como os tantos colegas que lutamos, eu próprio participei da chapa majoritária na condição de suplente, o que muito me honrou, muito me motivou, muito me orgulhou de representar o meu partido na chapa do senador Alexandre Silveira. Foi uma luta bonita. Não posso deixar de registrar que, lamentavelmente, ainda continuaram me existindo, continuam ainda hoje, depois falarei sobre isso. A única coisa que deslustra a eleição, apesar de todos os esforços, do Tribunal Eleitoral e mesmo dos órgãos encarregados de investigação, ainda existem as chamadas fake news, os boatos plantados, como vimos muito, pessoas que repetem isso até em alguns tribunas parlamentares. Mas, em geral, aqui em Minas, teve um resultado consolidado, que respeito, que respeito. Me orgulho de ter participado da chapa, lutamos, perdemos. O governador foi reeleito com uma diferença importante, também, o que me entristece, não tanto por ele, mas pelo nosso candidato, Alexandre Calil, uma pessoa combativa de posições, que já deu sua contribuição na capital, na condição de prefeito. foi, portanto, uma eleição bonita, uma eleição do Estado que mostrou duas figuras que disputaram ali que não era, não possibilitaram escolha, pelo menos pior, nada disso. Todos mostraram sua qualidade e deixo aqui meu cumprimento ao companheiro Calil, ao candidato Alexandre Calil, ao candidato Alexandre Silveira, foram duas pessoas que cresceram nessa campanha, que engrandeceram a sua história política e que muito me orgulho de estar junto com eles nessa eleição. Não deixo também de cumprimentar os vitoriosos, até porque nós teremos que continuar, a vida continua e, sobretudo, as eleições continuam, porque, como as pesquisas apontavam, haveria uma vitória do presidente Lula, do ex-presidente Lula, uma vitória consolidada no seu primeiro turno, mas que haveria o segundo turno. a possibilidade de uma vitória no primeiro turno existia, mas era uma possibilidade, a possibilidade maior, como se depois foi confirmado nas urnas, foi a existência do segundo turno, que espero seja o segundo turno com a mesma grandeza, com a mesma lisura, tenho certeza que o presidente Lula vai consolidar a sua vitória, ampliando a sua votação, é isso que mostram as posições que eu tenho visto mais importantes, significativas, das principais lideranças que pensam o país, por sua história, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e tantos outros que mostraram como o PDT, junto com o seu candidato Ciro Gomes, tivemos divergências profundas, mas, na essência, na raiz, o PDT, o seu partido, do partido pelo qual disputou as eleições, tem claramente uma proximidade, não só histórica, mas, no presente e no futuro, com as propostas que estão no eixo, no âmago da campanha do presidente Lula. Portanto, eu fico aqui satisfeito, tenho certeza que a eleição haverá com toda a lisura, não há nenhuma ameaça que leve a golpe de Estado, a guerra civil, coisas do gênero, são bravatas que me parecem mais de um cunho um tanto ameaçador do que realmente alguma possibilidade palpável. Não há isso, sequer nas Forças Armadas, sequer em qualquer ambiente, ambiente policial, polícia civil, polícia militar, de qualquer ambiente, seja ele em qualquer das três Forças Armadas, que leve a esse tipo de posicionamento. portanto, fica aqui registrado que nós reconhecemos o resultado. Esperamos que todo o país reconheça o resultado, tenho certeza, será a vitória do presidente Lula, que precisará governar com aqueles que já foram eleitos, os deputados federais, os senadores que foram eleitos. Como governador de Minas, vai precisar dessa Assembleia. Cabe a nós construir as condições para que haja uma oposição, sim, mas uma oposição dentro do marco constitucional, dentro do arco dos interesses de Minas. Isso é que nos cabe aqui. Eu, pessoalmente, não estarei presente. Fico orgulhoso de ter uma minha bancada da federação que participei, representada aqui por 17 parlamentares, vezes mais um ali, o professor Cleito, que é em cumprimento pela sua brilhante vitória, junto com os já citados aqui anteriormente. E o nosso partido, o PT, também cresceu da eleição de 10 parlamentares para 12 parlamentares, dentre os quais não poderia deixar de fazer uma saudação especial aqui ao meu companheiro, Ricardo Campos, trabalhou comigo durante quatro anos, um chefe de gabinete, também um servidor da Assembleia, historicamente, porque aqui ingressou aos 14 anos trabalhando naspron. Então, me faz uma saudação a todos os nossos guardas-mirins, os nossos servidores-mirins que chegam aqui, porque, pela primeira vez, espero que não seja a única, portanto, não a última, que um de vocês, que entrou na Assembleia, no gabinete, o deputado do Ivo José, então deputado do Ivo José, e seguiu a sua vida toda, servindo aqui na gabinete do PT, do deputado Paulo Guedes, enquanto estadual, e depois teve várias posições no governo, formado, que foi em curso superior, mas o meu chefe de gabinete, que entrou aqui como aspron, e será o sucessor, e espero que tenha um êxito, junto com toda essa Assembleia, saúdo aqui, portanto, em nome do deputado já, deputado Ricardo Campos, todos os novatos, todos os novos que ingressam aqui. Portanto, fica aqui a minha afirmação de fé democrática nesse momento. Isso que importa. O governador do Estado fez uma declaração de apoio, seguindo a orientação do seu partido, a um dos candidatos a presidente da República. É um direito dele de cidadania, mas eu tenho certeza e aqui está um representante nos presidindo nesse momento, nosso presidente nesse instante aqui, o nosso deputado Antônio Carlos, que é quem, mais uma vez, chama a atenção, viu Arantes, que o exercício do governo terá um exercício equilibrado nesse período que falta, inclusive no período eleitoral. é natural que ele manifeste a opinião seguindo a orientação do seu partido por um dos candidatos, mas o governo deverá ter a posição de equilíbrio que todo governo deve ter, porque o governo é o partido, são coisas distintas. E, portanto, eu tenho certeza para que se construir o que vai ser essa Assembleia no próximo ano ou nos próximos anos, muito tem a ver com a condução que haverá de ser dada ao Estado, de ser dada ao Estado nesse período, no período eleitoral e nesse ano. Nós temos importantes questões legais a serem votadas ainda. Nós temos as composições políticas a serem feitas ainda. E a oposição, ela saiu muito robusta nessas eleições. Não é apenas o bloco formado pelo IPT, PCdoB e IPV com 17 parlamentares, os nossos próximos, os nossos, digamos, irmãos de luta e de participação, a Rede e o PSOL com três, já quase que um bloco de 20 parlamentares com o partido que deu o partido de filiação do nosso candidato ao governo, do nosso candidato ao Senado, o PSD, com nove. Portanto, nós temos uma robusta composição aqui e eu tenho certeza que isso deve ser algo muito respeitado aqui, até porque está em jogo a construção de uma relação mais construtiva, mais tranquila, ainda nesse período que resta dessa legislatura, mais sobretudo na próxima legislatura. Eu vejo que alguma exceção pode haver aqui nessa Assembleia, alguma exceção. Eu sei que existem, essa tribuna abriga eventualmente alguns que fazem parte desse momento de pessoas de exceção a essa regra geral que é de ter firmeza de posição, firmeza de princípios, firmeza ideológica, mas, sobretudo, firmeza no convívio saudável, firmeza na defesa da verdade, firmeza na defesa de um parlamento que não precisa ser obra de manifestações de ódio, sobretudo, de notícias falsas, boatos, e eu faço o que aproveitar para fazer uma defesa enfática do companheiro Lula, não enquanto candidato que não precisa, que o eleitorado brasileiro já está, mas essa tribuna não pode servir de palco para acusações que não se aplicam ao presidente Lula. Uma pessoa que foi julgada em várias instâncias, mas as chamadas provas depois anuladas eram provas que vieram da primeira instância que falseou o seu papel de julgador. Portanto, não se tem que falar em segunda instância de julgar, denulada por razões absolutamente técnicas. Não. Inclusive, o Tribunal Internacional, o Tribunal Internacional sediado em Haia, já deu o seu veredito. Houve uma manifestação distorcida, portanto, desonesta do ponto de vista jurídico, que levou aos fatos que envolveram o companheiro Lula. É uma pessoa, prova, ele, sim, não tem nenhuma acusação de corrupção com algum fundamento, aquelas questões ridículas sobre ele, no chamado triplex, um apartamento conjunto de bancários, não de banqueiros, de bancários, numa praia popular que foi devolvida, que foi comprovadamente que não era sua propriedade, questão de um sítio que nunca foi dele, que ele lá a passeio, coisas absolutamente ridículas que foram assagadas contra ele. portanto, faço uma defesa aqui daquele que foi o presidente de tantas realizações, entre elas, de dar autonomia ao Supremo, à Polícia Federal, que foi exatamente em seu governo que começou a investigar empresários grandes, políticos de renome, qualquer um. E, com isso, foi um presidente também que vai marcar época nos seus feitos, nas suas realizações, inclusive, não só como mais popular, o que mais fez pela sociedade, mais social de todos, o mais realizador também, o mais honesto, porque não só praticou, como construiu os instrumentos que transformam a administração pública mais honesta, desde que ocupou a presidência da República. Muito obrigado, meus companheiros, até pela presidência de me conceder esse minutinho final adicional. Obrigado, Anandes. Muito obrigado, deputado Virgívio. Com a palavra, deputado Charles Santos. Palavra, deputado Charles Santos. Na sua ausência, deputado Dr. Jean Freire. Obrigado. 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 Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas deputados, deputadas, servidores dessa casa, aos mineiros e mineiras que nos assistem pela TV Assembleia. Queria, primeiramente, senhor presidente, agradecer a Deus, agradecer a toda a minha família, aos mineiros e mineiras que me concederam 84.489 votos. uma campanha percorrendo cidades, percorrendo ruas, dialogando e conversando com as pessoas por todo esse estado de Minas Gerais, por várias regiões, mas, especificamente, muito nos vales. Então, no Vale de Etchon, em Mucuri, no Rio Doce, no Norte, no São Francisco e tantas outras regiões, levando as nossas ideias, nossas propostas, conversando e ouvindo as pessoas. Então, é com muita felicidade que eu retorno para essa casa, faço uso da tribuna hoje, porque eu tenho dito que, quando a gente ama o que faz, cuidar das pessoas, dos mineiros e mineiras, eu que sempre atuei na saúde e tenho na saúde uma maneira efetiva de cuidar das pessoas, mas eu tenho dito que a política também é um jeito de cuidar das pessoas. Muitas vezes, alguns me perguntavam, nós vamos votar no senhor para deputado e vamos ficar sem o médico. eu dizia, mas a política também é um jeito de cuidar das pessoas. Quando a gente luta por água, deputada Beatriz, a gente está cuidando das pessoas. Quando a gente luta por comida no prato, a gente está cuidando das pessoas. Quando a gente luta pelo acesso à terra, a gente está cuidando das pessoas. Quando a gente luta por estradas, que as nossas estradas mineiras estão destruídas e agora, no processo eleitoral, começaram a tapar buracos. Quando a gente luta por estradas, nós estamos cuidando das pessoas. É o direito de ir e vir. Quando a gente luta por emprego e renda, nós estamos cuidando das pessoas. Então, eu aprendi e aprendi na igreja. Eu vejo tantos falar de igreja, tantos falar de ser cristão. Eu aprendi na igreja que a política é um dom que vem de Deus para quem quer fazer o bem em comum. é isso que eu aprendi na igreja. Alguns usam a tribuna, usam falas, usam as redes para falar de ser cristão. Usam a igreja, usam o evangelho para falar de ser cristão. então, eu sou muito grato. Retorno para essa casa, da Assembleia Legislativa, com muito amor, porque eu acho que política se faz com amor. Eu tenho dito que o mesmo amor que eu tenho em cuidar dos meus pacientes nos hospitais, o mesmo amor que eu fui para dentro dos CTIs enfrentar a pandemia, é o mesmo amor que eu tenho no meu trabalho nessa casa, porque eu entendo que também aqui a gente cuida de gente, é gente cuidando de gente. E é isso que eu espero dos colegas e colegas, deputados e deputadas que foram eleitos, que honrem estar aqui, porque é triste, é triste a gente estar aqui nesse espaço e olhar para essa casa vazia. A televisão não mostra sempre, mas eu sempre falo aos mineiros e mineiras por onde vou, a tristeza que a gente vê, vê muitas vezes essa casa vazia. E muitos não vêm aqui trabalhar e não vão também nas bases fazer os trabalhos, visitar as pessoas, conversar com as pessoas, produzir trabalho efetivo. E eu falo isso independente de ideologia política, ideologia partidária, porque a gente tem que reconhecer que tem colegas de ideologia diferente da nossa, mas que trabalham efetivamente, produzem. Então, com muito amor, porque faço política com amor, que eu quero agradecer, que eu quero agradecer mais uma vez, aos 84.489 mineiros e mineiras, que no domingo depositaram o seu voto à minha pessoa, por acreditar no nosso trabalho. E tenham certeza absoluta, eu não decepcionarei, não vou decepcionar nenhum de vocês, nenhum e nenhuma mineira que concederam o voto a mim. Vou continuar toda segunda-feira pegando o meu carro e viajando 800 quilômetros para vir até aqui. E vou continuar toda quinta-feira me despedindo muitas vezes dessa tribuna para ir para as bases, para o interior trabalhar. Tem alguns que devem ter até um pouco de raiva, devem falar assim, mas esse deputado está fazendo a gente trabalhar, porque como eu vou, alguns se sentem na obrigatoriedade de ir também, e agora na eleição, vocês precisam de ver como alguns compareceram, que nem no processo eleitoral vão pedir voto. Mas eu não poderia também deixar de falar aqui, agradecer aos mineiros e mineiras e ao todo o povo mineiro, brasileiro, que concedeu a vitória ao primeiro turno ao presidente Lula. A esse homem que mudou a história desse país e precisa retornar para reconstruir a história desse país. Então, eu vejo aqui pessoas subirem aqui e dizer que esse presidente que aí está, que eu me recuso a falar o nome, enfrentou Deus e o mundo. Realmente, deputada Beatriz, ele enfrentou Deus e o mundo, porque ele é o anticristão, ele enfrenta Deus quando ele é o anticristão, quando ele prega o ódio, quando ele prega armas, porque o Deus que eu conheço, o Deus meu, o Deus que eu acredito, o Deus que habita em cada um de nós, não é o Deus das armas, não é o Deus de discriminar as pessoas, não é o Deus das milícias, não é o Deus do ódio, o meu Deus é outro Deus, é o Deus da comunhão, é o Deus da compaixão, não é o Deus de imitar pessoas com falta de ar, e os brasileiros não vão esquecer disso, não vão esquecer dessa cena, não é o Deus de ver os nossos brasileiros morrerem na pandemia e achar que dar 400 reais era demais, que tinha que abrir o comércio, e agora vem fazer demagogia, agora vem adiantar pagamento, os brasileiros não vão esquecer isso, os brasileiros não vão esquecer isso, meus colegas deputados e deputadas, a você que está em casa me assistindo, gratidão a você que concedeu a vitória no primeiro turno ao presidente Lula, mas é preciso estarmos atentos, é preciso falar realmente qual Deus nós acreditamos para os que acreditam, qual Deus nós acreditamos, não trazer para o debate situações que nem são de debates da presidência, mas são para ser discutidos no Congresso, eu tenho certeza absoluta, eu, na posição de médico e de cristão, sou a favor da vida, e tenho certeza absoluta que o presidente Lula é a favor da vida, tenho certeza absoluta que o presidente Lula é a favor da vida, tiveste fome, tive fome e me deixe o que comer, tive sede e me deixe o que beber, o nosso povo precisa de comida no prato, o nosso povo precisa de matar a fome, isso é ser cristão, o nosso povo precisa de água, e não adianta vir agora falar que levou água para o Nordeste, porque quem levou foi o presidente Lula, quem começou toda essa obra e efetivou e efetivou foi o presidente Lula, se não fosse sim o golpe a presidente Dilma, tanto que quem foi lá comemorar junto ao povo foi o presidente Lula, se não fosse o golpe sofrido pela presidente Dilma, era ela que estava lá junto com o Lula comemorando no seu governo, quem estava na manifestação popular comemorando a água e o povo reconhece isso e o Nordeste reconhece isso, haja vista a votação expressiva do presidente Lula. Mineiros e mineiras, cada um no seu lugar, na sua região. Eu pergunto a você, qual foi a obra efetivada por esse atual presidente na sua região? Qual? Ele fez alguma estrada, na minha, ele foi lá prometer duas vezes e não iniciou as obras, foi lá duas vezes prometer, chegou a colocar máquinas e retirar, tornou colocar e retirar. Presidente Lula levou universidade, levou institutos federais, vários, presidente Lula levou barragens, levou captação de água da chuva, barraginhas, presidente Lula fez por Minas Gerais e é por isso que Minas reconheceu e haverá de reconhecer muito mais no segundo turno, porque com certeza absoluta os votos que foram concedidos ao Ciro Gomes, os votos que foram concedidos a Tébet serão concedidos na sua maioria ao presidente Lula, com certeza absoluta. está em jogo a nossa democracia sim. E eu não vou aqui falar como eu ouvi aqui, deputada Beatriz, que eu estou pronto para ir para a guerra civil, porque nós não vamos ter guerra civil, o nosso povo não vai ter guerra civil, nós vamos ter uma eleição vitoriosa pelo presidente Lula e nós vamos sair às ruas com muito amor para comemorar a eleição do presidente Lula. E com certeza é ele que mudou a história desse país e vai reconstruir esse país. Não adianta quem falou tantas e tantas vezes, menosprezando as mulheres, vim agora hoje com discurso falando diferente. Não adianta quem falou que foi a um quilombo e o negro que menos pesava pesava sete arrobas, vim agora falar dos negros como se não tivesse falado antes. Mal. Não adianta vir agora com esse discursinho, porque o povo já está vacinado. O povo que esse atual presidente não quis vacinar estava pronto para fazer corrupção na vacina, como o deputado Cristiano falou aqui, era cada dose, era o que custava a dignidade do nosso povo, era um dólar que ia para o bolso deles. Não adianta vir agora com esse discurso fajudo, não adianta. Em relação a isso, o nosso povo está vacinado e provou agora que nosso povo está vacinado. Olha, gente, falar de corrupção, vamos parar com essa balela, com essa mentira, se ajuntem em algum cômodo e mentem para vocês mesmos, não mentem para o nosso povo, nem vocês acreditam nas mentiras que vocês contam, que vocês têm consciência que é mentira. Quantos delegados e delegadas saíram dos seus cargos, foram transferidos porque estava chegando perto do filho do presidente da república, porque estava chegando perto da esposa do presidente, quantos, porque estava chegando perto do Queiroz, quantos delegados e delegadas foram transferidas, mudadas de cargos, então não venha mentir, gente, nem vocês acreditam nessa mentira fajuda, imagina o nosso povo, o nosso povo já está vacinado, então para quem é cristão de verdade, eu quero pedir que pensem, que repensem, que Deus, qual Deus é o Deus do cristão verdadeiro? É o Deus da paz? É o Deus do amor? É o Deus de comida no prato? Sim, ontem eu recebi áudios, eu sou católico, ontem eu recebi áudios de amigos e amigas evangélicos que dizem que não adianta ir pregar na igreja para falar que não devemos, que o povo não deve votar no Lula, porque o Lula matou a fome de muita gente, eu recebi áudios de pessoas evangélicas falando que eles sabem o preço do arroz, da carne, do feijão, das verduras e é isso que importa e é verdade, é isso que importa. mas importa também falar de amor verdadeiro, de compaixão, compaixão pelo próximo, compaixão por nossos irmãos e irmãs e é isso que eu vou ficar durante essas semanas e esses dias pregando por aí. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado aos mineiros e mineiras. Muito obrigado, deputado, doutor Jean Freire, com a palavra o deputado da Beatriz Siqueira, vossa excelência tem dez minutos. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos que acompanham os debates aqui no plenário eu fiquei muito lisonjeada com o deputado Sargento Rodrigues que prestou tanta atenção a minha fala no plenário ontem que a trouxe frase a frase para o plenário hoje e a cada frase ele dava a sua opinião eu achei muito e foi muito didático da parte dele então queria agradecê-lo parabenizar pela eleição e agradecê-lo por ter me dedicado tanta atenção mas eu quero convidar o deputado Sargento Rodrigues para que a gente faça um debate acho que nós podemos trabalhar duas metodologias nós podemos fazer um debate do governo que ele defende atual e tudo que o governo dele fez que é o Bolsonaro e eu trago as discussões e tudo que os governos Lula e Dilma fizeram acho que esse é um foco o outro foco nós poderíamos porque debates são bons importantes para a democracia a cultura democrática é a essência é a essência do parlamento e acho que uma outra forma uma outra metodologia é que nós pudéssemos trazer ao plenário as diretrizes do programa de governo para cada um de cada um eu estou aqui com as diretrizes do programa de reconstrução e transformação do Brasil Lula Alckmin 2023 2026 coligação Brasil da Esperança então como eu sei que o deputado Sargento Rodrigues acompanha todas as minhas falas aqui no plenário isso ficou demonstrado ele vai estar me escutando então deputado vamos nas próximas discussões se eu traço o programa de governo do seu candidato que ficou em segundo lugar em Minas Gerais e no Brasil no primeiro turno perdeu para o meu candidato e o candidato de milhões de brasileiros e brasileiras que foi o presidente Lula que ganhou em Minas Gerais e ganhou o primeiro turno aliás essa foi uma das questões inéditas geralmente quem está no comando do país termina o primeiro turno em primeiro lugar e olha como a história nos dá as lições porque o atual presidente terminou em segundo lugar então quem saiu de fato vitoriosos das urnas no domingo fomos nós povo classe trabalhadora a verdadeira bandeira verde e amarela que é a da soberania que é do petróleo para os brasileiros não para interesses internacionais bem mas então como eu trouxe eu fiz o meu para casa em relação a esse debate eu acho que é importante nós tratarmos o debate eleitoral do que cada candidato está propondo não é? porque senão a gente às vezes fica num debate raso superficial num debate do ódio não é? a pessoa vem fala com tanta mágoa e eu acho que as pessoas inclusive que nos pagam somos remunerados para estar aqui exercendo esse mandato querem saber o que a política muda a vida delas então acho que esse é o nosso voto no próximo dia 30 escolher qual é o melhor programa para o país então eu rapidamente fiz uma leitura aqui do programa das diretrizes do programa que o Lula e o Alckmin propõem como presidente da república e quero exatamente iniciar esse debate no tempo que eu tenho aqui de plenário eu achei muito importante o presidente Lula assumir o compromisso porque a gente tem que dizer isso o que que cada candidato fará se eleito assumir o compromisso com a justiça social e a inclusão com direitos trabalho emprego renda segurança alimentar para combater a fome a pobreza o emprego o desemprego a precarização do trabalho do emprego desigualdade a concentração de renda e de riquezas então o presidente Lula sabe que nós vivemos num país com milhares de desempregados subempregados mesmo aqueles que estão empregados muitos estão na condição de subemprego então ele apresenta como uma proposta eleito presidente cuidar da geração de empregos empregos com qualidade e geração de renda no nosso país também tem um compromisso com direitos humanos a cultura o reconhecimento da diversidade que proteja as pessoas de todas as formas de violência opressão desigualdade discriminação que garanta o direito à vida à liberdade à memória e à verdade então o presidente Lula é um candidato que defende que sabe que todos nós estamos exaustos de tanto se falar em guerra de tanto dizer de armas as pessoas estão cansadas as pessoas estão exaustas desempregadas com fome e nós queremos um governo que nos traga paz a paz dentro de casa a paz nas famílias a paz ao andar na rua sem o medo da cor da roupa que a gente eventualmente esteja utilizando acho que nosso voto no dia 30 diz respeito a isso também outra questão importante o debate e negociação de uma nova legislação isso é fundamental porque para o Bolsonaro não tem desemprego não tem fome está tudo bem está tudo lindo é um fantástico mundo mas quem vive a realidade sabe dos problemas então o presidente Lula no seu programa está propondo uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social porque o Bolsonaro destruiu não é gente as condições hoje de emprego são condições precarizadas começou com o ilegítimo do Temer se aperfeiçoou com a carteira verde e amarela é isso eles eles sequestram as cores então carteira verde e amarela o verde e amarelo que é nosso da soberania está sequestrada para alguma coisa de extrema precarização então o presidente Lula propõe uma extensa proteção social a todas as formas de ocupação de emprego e das relações de trabalho com especial atenção aos autônomos o programa do Bolsonaro fala dessa classe trabalhadora eu já convidei o deputado para a gente vir fazer o debate como eu sei que ele está me ouvindo nesse exato momento eu tenho plena convicção de que esse debate vai acontecer aqui especial atenção aos autônomos aos que trabalham por conta própria trabalhadores e trabalhadoras domésticas olha só um presidente da república que sabe que as trabalhadoras domésticas são sujeitos de direitos e que portanto precisam de uma legislação que as proteja é bom quando você tem um presidente da república que te vê que sabe que você existe teletrabalho e trabalhadores em home office mediados por trabalhadores mediados por aplicativos e plataformas revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista agravados pela última reforma e reestabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho a outra proposta do presidente Lula no seu programa de diretrizes para o Brasil 2023 2026 criar oportunidades de trabalho e emprego é bom não é Carlão ter um presidente que sabe a realidade das pessoas que as pessoas estão desempregadas que elas ficam meses buscando trabalho e não encontram que elas às vezes aceitam um trabalho que elas poderiam trabalhar mais mas é um subemprego e portanto a sua força de trabalho não é plenamente considerada com a remuneração digna também então ver o governo o presidente Lula ter propostas porque é isso que interessa a vida da gente interessa as coisas reais concretas como a turminha do lado de lá não tem proposta aí precisa ficar nesse discurso ideológico é um discurso de costumes de uma falsa moralidade vamos falar da vida real daquilo que interessa para você você quer um governo que gere desemprego você quer um governo que concentre renda para alguns ou você quer ter um governo federal que tenha nas suas propostas a criação de oportunidades de trabalho e de emprego para isso presidente Lula propõe a retomada dos investimentos em infraestrutura e em habitação pessoal da construção civil deve estar com muita saudade do Lula dos programas dos programas de infraestrutura que movimentavam a economia desse país que empregavam as pessoas empregavam as pessoas de nível superior as pessoas de nível médio enfim que as pessoas tinham emprego empregos com qualidade a reindustrialização nacional em novas bases tecnológicas e ambientais a reforma agrária e o estímulo a economia solidária a economia criativa e a economia verde inclusiva baseada na conservação porque o contrário disso é exatamente a destruição da Serra do Curral que eu vou falar em outra oportunidade também deve estender o apoio ao cooperativismo ao empreendedorismo e às micro em pequenas empresas essas são algumas propostas do presidente Lula e é com base naquilo que nós queremos que seja feito é que a gente vota então eu deixo aqui aberto eu volto presidente porque meu tempo está se esgotando para dar continuidade ao debate sobre propostas sobre programa sobre o que nós queremos para o Brasil no próximo período então são essas as considerações para hoje mas reafirmo a disposição do bom debate de conteúdo vamos trazer os programas dos dois candidatos que estão disputando o pleto eleitoral e vamos debater daquilo que interessa ao Brasil e consequentemente vai interessar a Minas Gerais obrigado presidente muito obrigado deputada Beatriz esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência para a segunda parte da reunião com a fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência encerra a reunião e convocam os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 6 às 14 horas com a hora do dia a ser publicada levanta-se a reunião e a reunião